Hoje no Conquiste Resultados vou trazer para vocês este leitor de cartão SD, o Lexa Professional. Acompanhe aí! Olá, eu sou o Gil Carvalho e você está no Conquiste Resultados. Nesse canal eu falo sobre câmeras, falo sobre microfones, dou dicas e faço tutoriais de fotografia e produção de vídeo. Se você é novo por aqui, aproveita e já se inscreve que tem muita coisa legal aqui no Conquiste Resultados. Perfeito, então no vídeo de hoje eu trago para vocês este leitor de cartões SD da Lexa, que como o nome está dizendo, ele é um leitor de cartões de memória, esses cartões que você normalmente coloca na sua câmera digital, na sua DSLR, na sua câmera mirrorless. Então ele é um leitor de cartão dual slot, ou seja, ele consegue ler cartões maiores, cartões do tipo Compact Flash, cartões do tipo UDMA-7. E quando se trata de cartões SD, ele lê os cartões dos formatos SDHC, SDXC e também nos padrões SDUHS1 e SDUHS2. Se você não entende nada dessa sopa de letrinhas que eu falei sobre cartões de memória, aqui no canal Conquiste Resultados, eu estou deixando aqui nos cards e na descrição um vídeo falando tudo, absolutamente tudo sobre cartões de memória. Então acompanha esse vídeo até o final, que no final eu vou deixar os cards e também vou deixar na descrição todas as informações sobre cartões de memória. E como eu estou falando de leitor de cartão de memória, você deve estar se perguntando por que que esse vídeo é importante para mim? Por que que eu vou me interessar por um leitor de cartão de memórias? Muito bem, se você trabalha aí com câmeras profissionais, câmeras DSLRs, câmeras mirrorless, ou se você produz conteúdo para o YouTube e tem aí uma câmera que você tem que gravar num cartão de memória, você vai perceber que a forma mais fácil de você transferir arquivos da sua câmera para o computador é através de um leitor de cartão de memória. Ocorre que normalmente no mercado você vai encontrar esses leitores de cartão, que são os leitores assim mais genéricos, e esses leitores costumam dar problemas quando o assunto é compatibilidade com certos tipos de cartão, velocidade de leitura desses cartões, e por fim o problema mais recorrente que a gente vê nesse tipo de leitor de cartão é que depois de algum tempo ele não consegue mais ler os seus cartões, ou mesmo você está fazendo uma leitura, ele simplesmente se desconecta do seu computador, é por isso então que você precisa de um leitor de cartões mais profissional, um que garanta para você mais velocidade, garanta mais fidelidade na hora de ler os cartões, e principalmente consistência na hora que você estiver copiando os dados do seu cartão para o seu computador. Então esse leitor aqui da Lexer, ele vai atender nesse sentido, porque ele além de ser multi-formato, ele é dual slot, como eu já falei, e também tem conexão 3.0. Vamos então aí ao unboxing, para que a gente possa conhecer melhor esse leitor de cartões, para que vocês possam ver se vale a pena você ter esse leitor aí com vocês, no seu dia a dia, você que trabalha de forma profissional, seja com fotografia, seja com vídeo. Bom, vamos ver então o que tem aqui na caixa do nosso leitor de cartões da Lexer, o Professional USB 3.0. Vamos dar um giro na caixa para que nós possamos ver. E agora nós podemos abrir. Abrimos aqui por cima. Puxar ele aqui, ó. Temos aqui o nosso leitor. Vou deixar ele um pouquinho aqui do lado. Tem proteção aqui e temos o cabo que vai fazer a ligação no seu PC, no seu computador, no seu Mac. Eu vou tirar tudo da embalagem aqui para a gente poder ver como é que fica esse conjunto. Muito bem, agora estando tudo desembalado, vamos ver inicialmente o nosso leitor, que é este aqui. Legal é que ele é assim, ó. Ele, você pode embutir ele assim para poder transportar ou proteger também aqui para não entrar poeira. E você apertando aqui dos lados, você levanta aqui o slot. Ele tem o slot para cartões SD normal. E aqui embaixo, um outro slot maior, que é um slot multi-leitura. Você pode botar compact flash, enfim, outros tipos de cartões aqui. Aqui atrás, olha só que legal desse leitor de cartões USB 3.0 da Lexer. Ele usa essa conexão aqui, ó. Que é a conexão que você vê em HD externo, né. Porque ele tem realmente uma velocidade aí bem legal de leitura, né. Aqui embaixo você tem as informações desse leitor de cartões USB 3.0. Ele é USB 3.0. Voltando aqui para cima, você tem o leitor de cartões SD, que lê cartões SD, SDHC, STXC. E também, no padrão, o HS1 e o HS2. Aqui embaixo você tem o compartimento da compact flash, do tipo CF. O DMA7 também cabe aqui. E esses são os padrões que cabem aqui nesse leitor de cartões de memória da Lexer. Por que eu comprei este leitor de cartões? Porque os meus cartões de memória das minhas câmeras estavam demorando muito para serem lidos aí no meu computador. E eu precisava de um leitor um pouquinho mais confiável. Só para a gente fechar aqui o padrão, ó. Padrão USB 3.0, ó. Que você tem a marca em azul dizendo que é 3.0. E novamente, a conexão do tipo HD externo. Beleza? Então agora presta atenção no recado que eu vou passar para vocês. Aqui nas telas finais e também na descrição desse vídeo, eu estou deixando links para duas playlists bem legais aqui do canal. A primeira playlist chama-se Melhores Câmeras para Produzir Conteúdo e Gravar Vídeos para o YouTube. A segunda playlist chama-se Guia de Fotografia para Inicientes. Então se você está iniciando aí no mundo da fotografia, tem lá um guia bem básico com várias dicas sobre como utilizar sua câmera, princípios de fotografia, enfim. Vídeos legais aí para você curtir e maratonar aqui no canal Conquiste Resultados. Lembre-se de se inscrever no canal e deixar o seu like. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado!